Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Você está sofrendo cobranças de dívidas antigas, as chamadas dívidas prescritas. E você recebe essas cobranças por WhatsApp, por e-mail, por telefone. É permitido que as empresas fiquem te cobrando dívidas que você já tem um tempo que aquela situação persiste e essa cobrança já passou? Será que você tem a obrigação de pagar essas dívidas? Se você tem dúvidas nesse sentido, eu lhe aconselho que você assista esse vídeo até o final. Assistindo todo o conteúdo desse vídeo, eu terei condições de te explicar sobre o seu direito nesse assunto. Uma outra coisa que eu vou pedir que você faça é que verifique se você já está inscrito no canal. Caso ainda não seja um inscrito do nosso canal, eu lhe convido a fazer essa inscrição agora. A sua inscrição ajuda o canal a continuar crescendo e a gente a trazer esse tipo de conteúdo para te ajudar. Outras coisas que você pode fazer para ajudar o canal é deixar o seu like, ativar o sininho com todas as notificações, fazer seu comentário e compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis. Muito obrigado pela sua participação se você já fez essas pequenas ações que nos ajudam muito. Me chamo Leonardo Martinelli, sou advogado e você está assistindo o canal Explicando o Direito. Antes de eu seguir na informação da obrigatoriedade de você poder pagar essa dívida ou não, eu tenho que lhe explicar o que é prescrição. Prescrição é a situação quando alguém não observa o tempo que tem no direito, no Código Civil, para dar entrada com uma ação contra aquela pessoa que ela tem um direito sobre ela. No caso, esse direito que a gente está tratando nesse vídeo seria a cobrança de uma dívida. Se a pessoa não fizer a movimentação e entrar com a ação correta para cobrar essa dívida dentro do prazo que está na lei, essa dívida é considerada prescrita. Por quê? Passou o tempo que lhe era permitido cobrar a dívida pela justiça, através de um processo judicial de cobrança. Então, depois, essa dívida não vai poder mais ser cobrada pela justiça, porque a pessoa não vai poder mais fazer esse processo de cobrança, porque ela perdeu o prazo para isso. Então, nesse caso, essa dívida é considerada prescrita. O entendimento é de que, mesmo que a dívida estivesse prescrita, ela poderia ser cobrada extrajudicialmente, ou seja, fora da justiça. Então, as empresas poderiam fazer a prática de ficar cobrando o devedor através de ligações, WhatsApps e e-mails, até o momento que o devedor topasse pagar aquela dívida ou aquela proposta de acordo. Enquanto isso não acontecesse, o prazo de prescrição não contava para a questão extrajudicial, contava somente para a questão judicial. Então, a empresa não poderia somente entrar com o processo, mas poderia seguir cobrando a dívida ao longo do tempo. O STJ, em julgamento recente, entendeu que esse tipo de cobrança, analisando o texto do Código Civil, não pode mais ser permitida. Extrajudicialmente, as empresas terão que parar também de fazer a cobrança quando a dívida estiver prescrita. A dívida pode ficar prescrita após uma ação na justiça em que aquela dívida não foi paga porque não encontrou bens do devedor para pagar aquele débito que existia, ou porque simplesmente a empresa deixou o tempo passar e não entrou com o processo correto para cobrar. No caso agora, com esse entendimento, mesmo extrajudicialmente, a empresa não poderá praticar cobranças por telefone, e-mail e WhatsApp. Se você quiser saber se a sua dívida está prescrita, eu vou deixar aqui na descrição o artigo 206 do Código Civil para que você possa analisar e verificar qual é o tempo que o seu direito tem para prescrever, se já está prescrito ou não. Até mesmo para você saber se aquela cobrança extrajudicial que a empresa está fazendo já passou o prazo dela ou não. Porque, como eu disse ao longo desse vídeo, você não pode mais ser cobrado extrajudicialmente. Então, se você não pode mais ser cobrado extrajudicialmente, você também não tem a obrigação de pagar essa cobrança extrajudicialmente. Somente judicialmente, se estiver tudo corretamente, aí sim você vai ter a obrigação de pagar isso. Para quem não tiver a facilidade de entender o que está escrito no artigo 206, é interessante procurar um advogado, caso você esteja sendo cobrado extrajudicialmente por uma dívida, para verificar se aquela dívida está prescrita ou não, se aquela cobrança está correta ou não. Caso exista, até mesmo depois desse entendimento do STJ, empresas lhe cobrando extrajudicialmente, também você pode procurar um advogado para que ele entre com uma ação declaratória de inexistência de débito. Com essa ação, ele pode, na justiça, fazer com que o juiz declare que aquela dívida está prescrita e não pode ser cobrada pela empresa. Se a empresa insistir nessa cobrança, ela pode ser responsabilizada e sofrer multas, ter que te pagar indenizações de danos materiais e morais, caso existam. Se você estiver sendo cobrado extrajudicialmente por dívidas prescritas, podem gerar indenizações por danos morais, principalmente se a empresa ultrapassar os limites do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, onde ela não pode promover essas cobranças de forma a ridicularizar o devedor, a tornar uma situação constrangedora com aquela cobrança. Se essas situações acontecerem, você provar com o auxílio do advogado, certamente você ainda será indenizado por danos morais. Para quem assistiu esse vídeo até aqui, um muito obrigado pela sua participação. Verifica de verdade se você se inscreveu no nosso canal, se ativou o sininho com todas as notificações, se deixou seu like. Não esquece do seu comentário, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder, para você também ajudar essas pessoas com a informação que você acabou de receber. Vamos fazer vídeos novos toda segunda e quinta-feira, às 19h. Quarta-feira, nosso conteúdo resumido às 19h. E segunda-feira, o nosso shorts ao meio-dia, um vídeo bem curto com o seu direito. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua inscrição e até o próximo vídeo. E aí, E aí, E aí, Obrigado.